Pessoal, Elias Santos do canal Força Natural Vamos fazer uma sequência de vídeo aqui Nós estamos aqui no cruzamento do antigo macro, tá? A gente pegou uma alçazinha aqui pra fazer o contorno pra vir por dentro aqui Pelo tabuleiro aqui por dentro, tá certo? Pra quem não me conhece, Elias Santos, canal Força Natural O nativo que tá sempre passeando pelas vozes de Maceió E trazendo você junto com a gente Aqui do lado direito é os armazéns, os antigos armazéns da cooperativa do açúcar e do álcool Era a cooperativa dos usineiros Hoje é o Detran, parte desses imóveis aqui Que funciona o Detran na área onde faz os testes pra motorista, tá? Aqui, se eu for direto, eu vou lá pra o conjunto João Sampaio Onde a minha amiga Cristiane quer que eu faça um vídeo lá dentro pra mostrar como é que tá lá Que ela já morou lá no passado, há 40 anos atrás E ela tava querendo ver como é que tá lá hoje Mas infelizmente eu não vou pra lá porque eu tô indo pra casa Eu tô vindo aqui por dentro porque o trânsito tá travado ali em cima Então eu tô virando por aqui por trás pra gente sair lá na frente Nos correios E evitar A do lado igual os monteiros que tá toda Meio aqui travada, parada Então a gente veio aqui por dentro justamente por isso Aí como sempre eu trago vocês comigo Já aproveita, você já Já tem Um caminho Pra fazer junto comigo aqui No Aqui são os condomínios Lugar bom de morar, tá pessoal? Aqui, ó Aqui é o condomínio Bosque das Palmeiras A direita aqui É bem legal de morar aqui É aqueles condomínios do par Nas antigas, né? É... Que era construído pelo governo federal Sistema par de arrendamento Aqui tem o condomínio Caminho das Árvores Que ali é outra coisa Não é par nem nada E aqui tem outro aqui, ó À esquerda aqui, ó Esse amarelinho aí também É par Antigo par É o... Deixa eu ver o nome desse aqui Que eu não lembro de cabeça É o... Bernardo Oiticica Condomínio Bernardo Oiticica Tá certo? E vamos embora A gente vai direto por aqui Tem muitos condomínios aí pra frente Do lado esquerdo São loteamentos Com casas de loteamentos E aqui pra cima É os fundos aí, ó Logo aí na frente É os fundos da casa Carajás Da loja Carajás Olha À esquerda É um condomínio também Um condomínio grande Esse aí já é Minha Casa Minha Vida Já é mais novo Esse prédio aqui da direita É os fundos da casa Carajás Da loja Carajás E à esquerda aqui é o condomínio É alegro Condomínio alegro Esse outro aqui é o condomínio Mata dos Canários Esse outro aqui é o Mata das Andorinhas São três condomínios juntos E ainda vai construir mais um aqui Nesse terreno aqui Onde vocês estão vendo aqui É... Esse muro Da esquerda É onde chamava É... O terreno da cerâmica Do tabuleiro Aqui praticamente A gente já está na feirinha Do tabuleiro Tá pessoal Praticamente Aqui já é A feirinha do tabuleiro Porque Dali pra frente Dali pra frente É a feirinha Indo direto Só que eu não vou direto Eu vou virar A direita aqui Porque Eu queria só adiantar Pra sair do trânsito ali Que estava travado E a gente já sai do lado Do... Dos correios Tá certo? Os correios do tabuleiro Pronto Aqui do lado esquerdo Já é o prédio dos correios É onde a gente vai sair Aqui ó A galera vende planta Aí os correios Do lado... Lado... Esquerdo Tô com sono pessoal Eu saí de um plantão agora De 24 horas Trabalho de 24 horas Quem trabalha na área de hospital Já sabe como é que é O serviço não para Ontem a noite foi puxado Madrugada Mas é assim mesmo É o que a gente tem Pra correr atrás Hoje a noite tem mais Hoje a noite eu estarei novamente Das 19h às 7h da manhã Vou só dar uma descansada hoje pelo dia Pra noite enfrentar novamente Mais uma madrugada Noite e madrugada Aí na frente já é a... Do Vó do Iguaz Monteiro Cruzamento aqui dos correios A gente vai entrar pelo... Eu não sei se eu entro pelo... Pela Santa Lúcia Ou se eu vou... Direto Vamos lá Vamos ver como é que tá o trânsito O trânsito tá ruim galera Tá ruim porque o pessoal Tá correndo de lá Da via expressa Então toda a carga É... Toda a carga De trânsito Da via expressa Tá vindo pra cá galera Eu vou entrar aqui pelo... Pela Santa Lúcia Que eu acho que Dá pra gente ir Qualquer coisa A gente foge ali por dentro Olha aí Marcos Santa Lúcia de novo Tá... Tá bem na fita aí né O Marcos que tem família aqui Na Santa Lúcia Mora no Rio de Janeiro É nosso inscrito E tem familiar Que mora na Santa Lúcia Vamos que vamos Essa pista aqui Marcos Ela... Ela não é antiga não Ela foi construída Aproximadamente É... Uns três anos atrás Três anos atrás Porque esse prefeito Que tá aí Tem dois anos E ela foi construída Na gestão do prefeito Anterior Né... Então ela tem aproximadamente Foi no final do governo Anterior Do prefeito anterior Tem aproximadamente Três anos De... De construção Dessa via aqui Foi uma alternativa muito boa Deu uma melhorada Né... É... Todo o trânsito que Da Santa Lúcia Era feito na... É... Por dentro lá Na outra Na antiga E era... Era mão e contramão Imagina uma pista estreita Só de uma via só Mão e contramão E com fluxo grande Veículo Então era pesado Era complicado Hoje deu uma vida Muito grande isso aqui Né... Deu uma vida Gigantesca Aos moradores De aqui Melhorou as suas... As suas casas Né... Já empolga as pessoas Elas já fazem Reforma na casa Já fica bonitinha A casa Então é assim Se o cara não ficar de olho E vamos lá Vamos embora Santa Lúcia Maceió Alagoas Bairro Santa Lúcia O bairro Santa Lúcia É um bairro que Parte dele Desse lanciamento Santa Lúcia Antigamente Todo mundo chamava Tudo era tabuleiro Aí depois Foi Separando os loteamentos E o loteamento Santa Lúcia Como era um loteamento Grande Acabou virando Um bairro Santa Lúcia Né... Mas ainda tem Bastante espaço Ainda pra crescer Aqui Aqui ó A direita Aqui ó Tem um campo enorme Depois Lá pra trás Tem um terreno Gigantesco Que dá acesso Lá na... Lá do Valde Gosmonteiro Tem uma rotazinha ali Que de vez em quando Eu faço ali por dentro De barro Rua de barro Quando o negócio Aperta aqui A gente corre pra lá Ó O protesto Que tá acontecendo É mais ou menos Ali naquelas Três torres Que vocês tão vendo Mais pra direita Do vídeo ali ó Tem três torrezinhas ali ó É mais ou menos Por ali Que tá vendo O fechamento Da via Segundo eu recebi Informação Aí Eu já consegui Passar Do ponto De Interrupção Então Daqui pra frente É só correr Pro abraço A gente vai Aqui por dentro Já sai lá E enfrenta O Henrique Kelma Henrique Kelma Aqui pessoal Deve ter um lanche Muito bom A esquerda aqui ó É lotado Toda de manhã A gente passa aqui assim O pessoal lanchando Deve ser muito bom Eu fico curioso De parar Só que Ó pessoal A construção Desses prédios aqui ó O Residencial Plaza Santa Lúcia Gente É incrível Como eu passei aqui Alguns meses atrás Eu nunca mais Tinha passado aqui Negócio de Eu acho que Dois meses Mais ou menos Três meses Quando eu passei Ontem aqui Que eu vim Num Num atendimento Por aqui E eu passei Ontem Que eu vi Isso aí Eu não acreditei O condomínio Já tá todo em pé Já Já tá Agora Indo pra parte De acabamento Incrível né Os caras Agora Quando botam Pra trabalhar Bota mesmo Ó um terreno Gigante Aqui ó Aqui já é a área De Salvador Lira De Do Beleão Essa região Aqui tá pessoal Já chegamos Bem pertinho Do shopping Pátio Por dentro Pra você ver Que sempre tem Uma saída Só você Conhecer a cidade Eu cheguei Aqui em cima Né Dia de protesto E a gente Precisou fazer Alguns Alguns É Intervenção Em ruas Diferentes Pra poder chegar Nosso destino Final Mas chegamos Fala Moraes Um grande abraço A Moraes Aí Eduardo Pérez Na BR O Aguinaldo Que são os caras Que estavam sempre Com a gente Deixando comentários Gente Quem quiser Deixar comentários Dizer onde mora A gente vai sempre Falando o nome Das pessoas Que interagem Com a gente Diariamente Tá Então fica aí Quem quiser Deixar aquele recado Com a gente Aí O comentário A gente Também fala O nome De vocês Tá certo Já falei O nome Da Cristiane Já falei O nome Do Eduardo A gente Vai lembrando Aos pouquinho Aí O Eduardo Amorim Emmanuel Amorim Aliás Eu chamo Eduardo Até no outro Vídeo Eu também Chamei Eduardo Mas é Emmanuel Emmanuel Amorim Amorim Grande abraço Ali na frente Já é o Shopping Pátio A mais ou menos Uns 300 metros Eu nunca faço Essa rota Né pessoal Porque com certeza É uma rota Mais desgastante Mais desgastante Né Vocês viram que Pra chegar aqui No Shopping Pátio O tanto que eu rodei Entrei em ruas Que eu não entro Então É Vindo pela Do Valde Goss Monteiro Fernandes Lima Do Valde Goss Monteiro E entrando É Pelo Pelo Aldebaran É muito mais viável Do que fazer Isso que eu fiz aqui Né É uma rota Que você acaba Gastando mais combustível Né Por conta desse Pinga pinga E como tá Problema aí na frente Vocês tão vendo Que até aqui Pra sair Ali no Navio expressa Tá O trânsito Tá assim Desse jeito Mas O pior já passou Né A gente Sabe É O que está Acontecendo por ali Então a gente já Já sabia Por isso que a gente Correu de lá pra cá E agora é só Tentar ver se a gente Passa Pra o outro lado Eu fiz errado Era pra eu ter Era pra eu ter Entrado lá em cima Pra sair no Henrique Kelma E não ter Vindo por aqui E ido por trás Mas como a gente Já veio por aqui A gente sabe Que quando Uma via Bloqueada Por algum motivo A cidade Toda Fica desse jeito Trava tudo E olha Que é no horário De manhã Né Imagina se isso fosse No horário De final de tarde Geralmente Esses protestos Assim De manhã São protestos Relacionados A A questão É A questão De De problemas De falta D'água Essas coisas Né Eles gostam De fazer esse horário Porque Chama atenção Problema de trânsito Falta de ônibus Alguma coisa Pode ter sido isso Porque chama atenção Para as rádios Que fazem Esse tipo De programa De reclamação Da comunidade Que geralmente Funciona muito Pela parte da manhã Muita gente Está ouvindo E tal E aí É na hora Que chegam Os repórteres Que fazem a entrevista Que grava Para os programas De TV local Né Então é nesse horário Geralmente Que ocorre Os protestos Mais relacionados Às questões De social Né As questões sociais Para quem Ficou comigo Até aqui Muito obrigado Nós estamos Encerrando mais Um conteúdo Feito especialmente Para vocês Eu queria mandar Um abraço especial Ao Rosivaldo Um dos primeiros Inscritos Do canal Força Natural Tá certo? Um grande abraço Nunca mais ele Tinha aparecido Aqui no canal Deixou um recado Para mim Fiquei muito feliz No seu retorno E tamo juntos Para quem estiver Chegando por aí E não for Inscrito no canal Ainda se inscreve No canal Para não perder O nosso contato Deixe um comentário Compartilhe o vídeo Com os amigos E aquele like Que a gente merece Um grande abraço A todos Fiquem todos com Deus Tchau pessoal